Eu sou Elcio Barbosa, estou aqui na Arca das Letras de Sagarana, onde a gente está se preparando para contar mais histórias pelo caminho do sertão, que vai ter a Arca das Letras instalada pelo decorrer do caminho e a gente vai contar histórias. Eu sou contador de histórias, eu moro em Chapada Gaúcha, que é sede do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, na qual eu sou condutor ambiental e guia turista e vou contar aqui um pouquinho, um trecho do Grande Sertão Veredas. Certa madrugada, os cachorros todos latiram no São Gregório, alguém estava batendo. Era mês de maio e má lua, o frio fiava. Eu, quando tomou-se, eu custava muito para me levantar, não por fraca saúde, mas por preguiça mal corrigida. Assim que saí da cama e fui ver se era de se abrir, meu padrinho, Celórico Mendes, com a lamparina na mão, já estava pondo para dentro da sala uns homens, que eram seis. Todos, de chapéu grande, trajado de capotes e capas, arrastaram esporas. Ali entraram numa aragem que me deu susto de possível rebordosa. Admirei tantas armas, mas eles não eram caçadores. Ao que farejei, pé de guerra. Meu padrinho mandou ir lá dentro chamar uma das mulheres de quase café quente. Quando voltei, um dos homens, Alarip Toton, estava expondo, explicando. Todos continuavam sem tomar assento. Alarip Toton, sendo fazendeiro do Gramogol, conhecido meu padrinho. Ele com seu irmão, Aloysio Toton, pessoas finas, gente de bem, tinha encomendado auxílio amigo dos jagunços por uma questão política. Logo entendi. Meu padrinho escutava, aprovando com a cabeça. Mas para que ele sempre estava olhando, com admiração toda perturbosa, era para o chefe dos jagunços, o principal. O senhor sabe quem era esse? Joca Ramiro. Só de ouvir o nome, eu parei na maior suspensão. Joca Ramiro estava de braços cruzados. O chapéu dele se desabava muito largo. Dele, em terra sombra, que a lamparina riava na parede, se trispunha diversa na impunência, pojava o volume. Eu vi que ele era um homem bonito, caprichado em tudo, vi que era um homem gentil. Dos lados, ombreava com ele dois jagunções. Depois eu soube que seus segundos, um se chamava Ricardão, corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso, compunha o ar de um fazendeira bastardo. O outro, Hermógenes, homem sem anos da guarda. Na hora, não avistei de uma vez. Pouco, pouco, fui venciando o Hermógenes. Ele estava de costas. Mas umas costas desconformes. A cacunda montoava com o chapéu raso em cima, mas um chapéu redondo de couro, que sequer uma cabaça na cabeça. Aquele homem se arrepanhava de não ter pescoço. As calças dele, como se enrugava demais da conta, enfulipava e dobrava, as pernas muito abertas. Mas quando ele caminhou uns passos, se arrastava. Me parecia que ele nem queria levantar os pés do chão. Reproduzo isso e fico pensando. Será que a vida só ocorre a gente em certos avisos? Sempre me lembro dele. Me lembro mal. Mas atrás de muitas fumaças. Naquela hora, eu estava querendo que ele não virasse a cara. Ele virou. A sombra do chapéu dava até em quase na boca, enegrecendo. No terminar, a Laripto Autônio pediu que precisava de um recanto oculto onde passasse com a tropa dos homens o dia que vinha, pois que viajava de noite, dando surpresa e desmanchando os rastros. Tem ótimo reconditório, meu padrinho porcentiu, e mandou que eu fosse guiar aquela gente até onde o poço do cambau-bau, no fechado, mata o capuão. Primeiro tomou-se café. Assim, o Jô Carmiro corria prontos olhos em tudo ali, sorrindo franco, a cara muito galharda, e pôs as mãos nos bolsos. O Ricardão regrou-se. E aquele hermoso veio pra sair comigo, mas um outro homem, com cabeça chata ao vaso, com muita viveza no olhar. Desse, gostei. A laripe se chamava, até hoje se chama, em que, eles dois a cavalo e o a pé, viemos onde estavam esperando os outros, dois passos, no baixo da estrada. Aí, mês de maio, falei com a estrela da alva, o orvalho, o pipingando, baseadas e os grilos do xiririm. De repente, de certa distância, enchi espaço aquela massa forte. Antes de poder ver, eu já pressentia o estado de cavalos, os cavaleiros. Nenhum não tinha desafiado e deviam ser perto de um cem. Respirei. A gente só viu barfejo, o cheiro de crinas e rabos sacudidos, o pelo deles, de suor velho, semeados da poeira do sertão. Adonde, um movimento esbarrado que se sussurra de uma tropa assim, feito de uma porção de barulhinhos pequenos que nem a de um grande rio do aflor. A bem dizer, aquela gente estava toda calada, mas uma cela rancha de céu, tínio, marreais, estribo, estribeira ou coscóis. Quando o animal não me freia, martiga. Couro raspa em couro, os cavalos dão de orelha ou batem com o pé. Daqui, dali, um sopro me arquejo e um cavaleiro ou outro tocava a mansuar montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, brindava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos, mas os cavalos mantidos, montados, é diferente, grandiudo, e aos poucos divulgava os lutos muito feito árvores crescidas lado a lado. O chapéu repulsado, as pontas dos ríferos subindo nas costas, porque eles não falavam. E restava esperando assim, a gente tinha medo. Ali, devia estar algum dos homens mais terríveis, sertanejos, em cima de seus cavalos teúdos, parado contra passantes. Se soubesse sonhar-se eu, de certo de guarda, apartado dos mais, se viu um cavaleiro inteiro, vem vindo pra cá. O cavalo dele era escuro, era uma alazão de bom pisar. Capichum, é uma do seu Hermógenes? O cabeça chata falou aviso. A bola ali, o de lá respondeu. A gente se encostava no frio, escutava o orvalho, o mato cheio de cheiroso, estalinho de estrelas, o deduzido dos grilos, e a cavalhada a piso. Davo raiar, entra a luz da aurora quando o céu branquece. Ao ar indo ficando cinzento, o formado daqueles cavaleiros escorridos se divisavam. Este homem desculpe de estar retrasando em tantas minudências, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora tudo tão bom. E o que é? É saudade. De junto com Capichum, se aproximou outro um, também, disse outro chefe que o Hermógenes tratou de ser Max. O Hermógenes tinha uma voz que não era fanhosa nem rouca, mas assim desgovernada, desigual. Voz que se safava. Assim fantasia de dizer o ser de uma irara, com seu cheiro fedorento. Aoe, alguém, irmão? Aquele ser Max perguntou, tratando de minha pessoa. De paz, mano velho. A mim que veio mostrar a gente o arranjo, o Hermógenes contestou. Deu ainda um barulho de boquinguela, qual no rosno, sem mais delongas nenhuma. Saí caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para Cambalbao. Atrás de nós, eu vi os passos postos da grande cavalaria, o regular, esse empurro continuado. Eu não queria virar e espiar. Achasse que eu era muito abelhudo. Mas agora eles conversavam, alguns riam, dizer graça. Presumir que estava muito contente de ganhar um repouso de horas, pois tinha navegado na cela a noite toda. Um falou mais alto. Aquilo era bonito e sentindo. Seruiz, cadê a moça virgem? Largamos a estrada. No capim molhado, meus pés se lavavam. Algum? Aquele seruiz cantou palavras diversas para mim, atuada toda estranha. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida. Vim de lá, volto mar não. Vim de lá, volto mar não. Corrosias nesses verdes, meu boi mocho, baitão, buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido o meu coração. Vim quebrando as barras. Dia de maio, corvalho, disse, lembrança da gente assim, emprestaram um cavalo e eu saí com a lari pra esperar a chegada da tropa de burros, adiante, na boca da ponte. Não tardaram, já vinha aparecendo, um lote de dez mulas com os cargueiros. Mas vê que os cicerros tapados, tafulhados com ramas de algodão, afora o geme-geme das cangaias, não faziam nenhum rumor. Guiamos os tropeiros também para o cambau-bau. Mas aí meu padrinho chegou, me trouxe outra vez para casa. O dia já estava clareando completo e meu coração restava cheio de coisas movimentadas. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas.